Muito bem, vamos para o nosso prato do dia, você que está curtindo hoje aqui a cozinha do Borky. Eu vou fazer uma refeição que é um PF mesmo. Olha o que eu vou fazer aqui, eu tenho a carne, pode ser a carne da sua preferência. Eu vou temperar com sal, hoje eu estou trabalhando com alcatra. Você pode trabalhar com o chão duro, com o chão mole, assém também, fica muito bom. Sal, eu vou colocar um pouco de cominho. Eu gosto de cominho no picadinho, pode ser um tempero baiano também, se você quiser. Vou colocar um pouco de cheiro verde, salsinha. Aí você pode inventar, eu vou colocar aqui um pouco de tomilho fresco, pode pôr orégano. Mas o cominho, ele já perfuma tudo. Cominho é fantástico, pimenta do reino, cuidado para não pôr muito, porque o cominho... Roba cena. Né? Roba cena. Vou colocar um pouco de óleo na panela. E vou começar aqui, ó, a dourar a carne. Um picadinho básico, legal, para você fazer aí na sua casa. Como a gente está falando de fazer uma quentinha, eu não vou fazer arroz e feijão, vou sair fora do arroz e feijão. Eu vou fazer só a quirelinha. Eu vou colocar a canjiquinha, perdão. Eu chamo de quirelinha, mas canjiquinha. Lava, passa uma água. Só para tirar um pouco a poeira. Pode fazer isso embaixo também da torneira. Leva a canjiquinha para cozinhar, não precisa ser numa frigideira, só estou fazendo aqui para você visualizar melhor, pode ser numa panela. Uma folha de louro José e água. Vamos deixar essa canjiquinha cozinhar até que fique macio, tá? A carne está aqui dourando. Como a gente vai terminar esse nosso picadinho, vou terminar temperando com cebola. Fica bem gostoso. Simples, viu gente? Coisa simples. Alho. E tomate. Que todo mundo gosta. Também para dar uma cor bacana. Olha que lindo que está. Dá para ver aí? Ó, delícia. Bem saudável também. Não vou pôr muita água, que eu não quero que fique uma sopa. Eu quero que fique só uma carne bem cozida, bem macia. Aí. Eu diria que uns 15 minutos e a carne já vai estar macia, tá? Vamos fechar. Quirelinha cozida. Vamos pôr um pouco de sal nessa água. Sal, folha de louro José. E já era, ó. Tá bom? Ó. Tá aqui, ó. Vamos colocar, então, a nossa canjequinha. Olha o picadinho, que coisa linda. Ó. Isso aqui no marmitex, o pessoal vai gostar, viu? Aí você pode fazer também com frango. Pode fazer com carne de porco. Cubos de... Cubos de... Pernil. Fica muito bom. Uh, é sabor também. Ó. Coentro ou cheiro verde? Coentro! Coentro! Olha que delícia pra você fazer em casa. Ou mesmo pra você fazer e vender, tá? Barato, fácil. E assim, uma receita também saudável, tá bom? Legal. Vamos passar a receita, Luita? Então, ó. 200 gramas de canjequinha lavada e escorrida, meia cebola picada, dois dentes de alho amassados, dois tomates grandes sem pele picado, sem semente, desculpa, picado, 300 gramas de alcatra picada, 600 ml de água, sal, pimenta do reino, tomilho, cheiro verde, cominho a gosto, azeite ou óleo a gosto e uma folha de louro. Na pressão, de 15 a 25 minutinhos. Então, vocês viram, carne um pouco mais dura, você deixa mais tempo. Carne mais macia, menos tempo, como você faz na sua casa, tá bom? Se você quiser colocar um pouquinho de cerveja, cerveja preta, nesse picadinho, eu recomendo. Mas a gente fez a receita o mais simples e o mais econômico possível. Aí você pode ir, claro, né? melhorando a receita. Colocar uma cerveja, quem quer pode pôr um vinho tinto nesse picadinho. E aí vai indo. Mas a gente, do jeito que a gente fez, vai ficar bem gostoso. Você viu, não usamos nenhum caldo, nada artificial, tudo natureba, tudo gostosinho, direto da feira, do sítio, para a mesa, tá bom? Uhum.